Veja só o que restou Dessa história de amor Sentimentos vazios Luz ao final do corredor Fantasias Indiferenças Esta é a hora, este é o lugar Por quê? A tempestade já passou Agora é hora de fugir Esqueça tudo o que ficou Deixa eu viver assim Vem meu ópio social Vem meu ópio sentimental Vem meu ópio Tanto faz Viver Vejo rostos pelas ruas Figuras que não mais reconhecer Comparativos diversos Ilustrações Narra o nosso fim Da vida Incertezas Para mim Para mim este é o lugar Por quê? E em minhas Em minhas falas Carrego Sonhos Sonhos Trazem lembranças Deslibertam Consciências Consciências Perdidas Por aí Evidências Esperanças 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 Em chapas Rola Tantos Faz Eu 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 Assim, nem meu ópio social, nem meu ópio sentimental, nem meu ópio tanto faz viver A Mãe é um ópio social, nem meu ópio social, nem meu ópio social, nem meu ópio social